A gente está aqui na Avenida Boa Esperança, bairro Boa Vista, município de São José de Ibamá. Ela liga duas avenidas importantes aqui nessa área, a General Arthur Carvalho com a Avenida dos Holandeses. Mas apesar disso, poucos carros trafegam por aqui, uma vez que a situação da via não é nada boa. A pavimentação aqui está horrível, só passa carros grandes aqui. Está difícil, está difícil o acesso, um condomínio com 150 casas aqui e poder público deixa em abandono nessa área aqui. Liga todos esses condomínios aí, o Porto Adoraça de 1, 2, 3, Bela Vista e cadê o acesso? Morando há mais de 20 anos aqui, a dona Josefa já viu de tudo acontecer na Avenida. Quebra carro todo dia, atola carro, gente fica aí atolado, não sei que hora. Lutando para atirar e não consegue, é buraco e buraco e mais buraco, e abrindo buraco. E não tem uma proteção de nada. A avenida continua por toda essa extensão aqui, mas olha só a situação desse trecho. Fica quase impossível trafegar por aqui. Quem aventura passar, corre o risco de atolamento, mas a falta de estrutura por aqui não é exclusividade da Boa Esperança. Próximo à Avenida Boa Esperança, a gente encontrou esse bairro aqui, que é o bairro Bob Kennedy. Desse lado aqui é Passo do Lumiar, desse outro, São José de Ribamar. E aqui fica a Avenida Boa Vista, que estava cheia de buracos que foram tapados pelos moradores. Quando chegou o verão, é a promessa, não, a gente vai fazer, a gente vai arrumar as ruas, a gente já fez vários pedidos. Toda a gestão, não é só uma, não, todas que já passaram. E continua assim. Dá uma chuva que acontece de cortar e não tem acesso. Antes mesmo nós não tínhamos acesso, tivemos que arrumar, teve um jeito de arrumar ali a rua, botar uma pista, um cimento, mas só isso. Não tem benefício, público mesmo não tem benefício aqui. Então, vamos lá.